O curso desta semana é sobre contratação direta na administração pública. O tema é apresentado pelo advogado e professor de direito administrativo, Eliesley Silva. Nas aulas ele aborda as principais questões relacionadas à inexigibilidade e dispensa de licitações. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Sejam bem-vindos, queridos espectadores, queridas espectadoras, ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de direito administrativo e o curso chama-se Dispensa e Inexigibilidade de Listação. Estou muito feliz que você tenha nos acompanhado aqui nesta quarta aula, esperando que tenha assistido as três aulas anteriores que fazem uma sequência para essa nossa quarta aula. Esse curso Dispensa e Inexigibilidade de Listação tem por objetivo esclarecer exatamente a exceção à regra do dever de licitar. Como regra, a administração pública constitucionalmente está obrigada a fazer licitação pública para contratar obras, serviços, compras e alienações. Excepcionalmente, a Constituição permite que a administração pública contrate diretamente aquele interessado. E, portanto, ela poderá fazer isso por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar a respeito da licitação dispensada. A licitação dispensada é a primeira modalidade de licitação e, antes de nós iniciarmos os tópicos peculiares a respeito da licitação dispensada, é muito útil fazermos aí uma breve passagem por aquilo que nós já sabemos a respeito da dispensa de licitação. Nós já sabemos que a dispensa de licitação ocorre em um ambiente de viabilidade de competição, ou seja, a licitação é possível, se ela for instaurada, provavelmente alcance a sua finalidade, porém, o legislador resolveu dispensar o administrador público de realizar o procedimento de seleção. Portanto, na dispensa eu tenho um ambiente de viabilidade de competição. A lei, então, vai estabelecer em quais casos ocorrerá a dispensa de licitação. E o rol desses casos é taxativo. Significa que ou eu, como administrador público, aponto um dos casos previstos em lei e, então, eu promovo a licitação dispensada fazendo a contratação direta, ou eu, infelizmente, não conseguirei demonstrar essa identidade entre o caso concreto e a hipótese prevista em lei e, consequentemente, não poderei lançar a mão da dispensa, seria obrigado, então, a instaurar o procedimento licitatório. Portanto, o rol dos casos de dispensa de licitação é taxativo, fechado, números clausos. A lei disse todas as hipóteses em que a licitação poderá passar por esse processo de dispensa. Dentro da dispensa, nós também já vimos que há duas modalidades, a licitação dispensada e a licitação dispensável. Lembra-se, licitação dispensada, poder vinculado. A administração pública não tem escolha. O administrador público, ao se deparar com um dos casos em que a licitação seja dispensada, é obrigado a fazer a contratação direta. É como se o legislador proibisse o administrador de fazer a licitação, dizendo, ora, em tais e tais casos não se faz licitação, a contratação é direta com o poder público. Por outro lado, a licitação dispensável, pela própria ideia que a palavra transmite, trata-se de uma possibilidade, de uma hipótese, de uma faculdade. Aquelas hipóteses que são, na verdade, 34, a lei prevê, então, o administrador público tem a opção de ou fazer o procedimento licitatório, conduzir a disputa até o fim, ou selecionar um particular e, com ele, fazer a contratação direta por licitação dispensável. Portanto, lá, nós temos poder discricionário. Tendo isso em mente, feita essa breve revista, então, nesta aula, nós falaremos da licitação dispensada. E, para iniciarmos, eu gostaria de chamar a pergunta do nosso estudante a respeito desse assunto. Todas as hipóteses de licitação dispensada se referem à alienação dos bens públicos? A maioria dos casos previstos em lei para a licitação dispensada referem-se à alienação de bens públicos. O que eu quero dizer com alienação de bens públicos? A palavra alienação vai denominar, vai designar transferência de bens. Todas as vezes que o bem pertence a uma pessoa e ele passa ao domínio, à propriedade de outra pessoa, tem-se aí o fenômeno da alienação. As principais formas de alienação são a venda, temos a doação, temos a permuta, que é a troca de bens, temos a também chamada dação em pagamento. Dação em pagamento é dar em pagamento. Se o devedor não pode quitar a dívida com dinheiro, ele pode oferecer ao credor um bem e promover a dação em pagamento. Essas são as quatro formas mais comuns de alienação de bens públicos. Respondendo a pergunta do nosso estudante, a maioria das hipóteses de licitação dispensada, sim, se referem à alienação de bens, mas nem sempre é assim. Se nós formos avaliar com calma o artigo 17 da Lei 8666, tanto no inciso primeiro quanto no inciso segundo, nós vamos verificar que a maioria das hipóteses, sim, refere-se à alienação de bens, mas também nós encontramos lá algumas outras modalidades que não se referem propriamente à alienação de bens. Se encontra lá a investidura, a concessão de direito real de uso, o aforamento, encontra-se lá a permissão de uso de bem público. Portanto, eu não posso dizer que todas as hipóteses de licitação dispensada são efetivamente de alienação de bens públicos, mas eu posso dizer com certeza que a maioria dessas hipóteses envolve a alienação de bens públicos, ok? Ainda nessa tônica de alienação de bens públicos, é muito importante nós levarmos em consideração aquele método que eu ensinei na nossa segunda aula para você poder diferenciar as hipóteses de licitação dispensada e licitação dispensável. Você lembra-se lá do método macete do vai e vem? Funciona da seguinte forma, caso, porventura, você não lembre ou não tenha tido a oportunidade de acompanhar a aula. Nós falamos a respeito da seguinte ideia. Todas as hipóteses do artigo 17, de alguma forma, eles se referem a bens que saem do Estado e se transferem a terceiros. Ou pelo menos bens cuja posse sai do Estado e passa a terceiros. Nessas situações, veja o que acontece, do ponto de vista da administração, vai. Como eu disse, se a administração pública é proprietária deste livro e ela vende este livro ao terceiro com a qual ela contrata, do ponto de vista da administração, qual é o movimento que se faz? Vai. O bem sai da administração e vai para o terceiro com a qual ela vai celebrar o contrato. Portanto, a licitação dispensada, ela trata basicamente disso, da migração de bens, seja quanto à propriedade, seja quanto à posse, da administração para terceiros com as quais ela deve contratar. É assim, então, que ocorre a licitação dispensada. Já a licitação dispensável, lembra-se, falamos lá do movimento vai e vem, a licitação dispensada, perdão, dispensável, ela já trataria de hipótese em que o bem pertence ao particular e, então, a administração, por uma necessidade de uma contratação, recebe esse bem do particular. Portanto, na licitação dispensável, o poder público recebe obras, serviços, fornecimentos, dentre outras hipóteses. Feita essa distinção básica entre licitação dispensada e licitação dispensável, como uma no movimento vai, licitação dispensada porque a administração transfere bens, aliena bens como uma regra geral, licitação dispensável vem porque ela recebe contratações, recebe objetos contratuais, obras, serviços, compras e assim por diante, é importante levar em conta que essa regra não é uma regra, assim, digamos, absoluta, porque, excepcionalmente, você encontra lá, dentre as hipóteses de licitação dispensável, alienação de bens e, também, na licitação dispensada, você encontra outras hipóteses que não alienação de bens. Como eu disse na aula anterior, o ideal mesmo para que você se sinta muito confortável ao se deparar com licitação dispensada e dispensável, como são temas, assim, muito técnicos, o ideal é que você conseguisse, realmente, memorizar as quase 20 hipóteses previstas na lei, no artigo 17 da lei 8666 para a licitação dispensada e as 34 hipóteses do artigo 24 da lei 8666 para a licitação dispensável. Mas, se você, porventura, não puder memorizar essas mais de 50 hipóteses, esses macetes, esses métodos que eu estou te dando, podem, com certeza, te fazer, num determinado momento, ter aí um atalho para encontrar uma resposta. Seja uma resposta para uma questão de prova de concurso, exame da ordem dos advogados, ou mesmo para você que trabalha com licitações, ou um cidadão que busca se atualizar a respeito daquilo que o Estado tem feito. Então, com esses mecanismos que eu estou te ensinando, você pode fazer distinção entre licitação dispensada e licitação dispensável. Mas, efetivamente, nessa nossa aula, o propósito é nos aprofundarmos, tanto na questão da alienação de bens públicos, quanto na questão da licitação dispensada. Tudo bem? E a respeito da alienação de bens públicos, a Lei 8.666, dos artigos 17 e até o artigo 19, vai tratar a respeito dessa alienação de bens públicos. E a respeito dessa alienação de bens públicos, nós temos uma pergunta do estudante. Quais são os requisitos para a alienação de bens públicos imóveis? Essa é uma excelente pergunta, porque quando se fala de bens públicos, há todo um regime especial por trás desses bens públicos. E então, agora, nós vamos adentrar nesse mundo do regime jurídico dos bens públicos. Em primeiro lugar, a ideia é você entender a diferença entre um bem público e um bem privado. Quando a gente fala bem público, tome cuidado, porque essa palavra público, ela pode muito bem denotar a ideia de bem que pertence a todos, pertence à coletividade. E é bem certo que essa expressão, nesse significado, não é algo absurdo e nem, digamos assim, uma ideia sem qualquer tipo de nexo. Tem algum nexo, mas não é bem isso que significa. Você não deve encarar a palavra público, da expressão bem público como sendo aquilo que pertence à coletividade. Não. A forma mais correta de entender a palavra público nesse contexto é relacionando ao direito público. Portanto, bem público é aquele que sofre a incidência de regras de direito público. Daí você pergunta, professor, mas quais são mesmo essas regras de direito público? Basicamente, o regime dos bens públicos segue a quatro características e então você precisa observar cada uma dessas características. A primeira característica dos bens públicos é a chamada inalienabilidade relativa. Veja, os bens públicos podem ser alienados, podem ser vendidos, doados, permutados, dados em pagamento? Sim, sem qualquer dificuldade. Porém, isso não significa que vá acontecer de modo livre, como, por exemplo, os bens que nós particulares temos, que nós podemos livremente dispor a respeito. Não. Os bens públicos podem ser vendidos, doados, dentre outras formas de alienação, mas desde que sejam seguidas as regras previstas dos artigos 19, 17 a 19 da lei de licitações e contratos, a lei 8666 de 93. Portanto, a primeira característica é a inalienabilidade relativa, ou seja, observando-se determinadas regras, os bens públicos podem, sim, ser alienados. A segunda característica do regime jurídico dos bens públicos é a característica da empenhorabilidade. Os bens públicos são empenhoráveis. O que significa isso? Que as entidades que tenham bens públicos, uma vez contraindo dívidas, e não havendo o voluntário pagamento dessas dívidas, não podem ter bens penhorados. Por exemplo, se uma pessoa ingressa com uma ação contra o INSS, autarquia federal, e não há um pagamento voluntário, jamais essa pessoa conseguiria que o juiz determinasse a penhora de bens do INSS. Porque na qualidade de autarquia, os bens do INSS são bens públicos. E como nós estamos vendo, uma de suas características é a empenhorabilidade. Os bens públicos não podem ser objeto de penhora. Aí você me pergunta, mas professor, como então os bens públicos, como as entidades que têm bens públicos vão pagar dívidas? O artigo 100 da Constituição estabelece a execução especial pelo sistema de precatórios. É por precatórios que essas entidades vão pagar suas dívidas, e não pela penhora de bens públicos. A terceira característica desse regime jurídico especial dos bens públicos é a característica da não-onerabilidade. O que é a não-onerabilidade? Primeiro, é importante entender o que é onerar um bem. Onerar um bem é utilizar um bem como garantia de que determinada obrigação será cumprida. Isso é feito, vamos colocar as duas formas mais comuns no sistema jurídico, que são a hipoteca e o penhor. A hipoteca incide sobre bens imóveis. Portanto, se eu quero, por exemplo, obter um empréstimo e por algum motivo o banco me exige uma garantia, eu posso fazer a hipoteca de um bem imóvel para dizer o seguinte, se eu não pagar o empréstimo, então o banco, o credor, terá este imóvel hipotecado como uma forma de obter o pagamento desse valor que é devido. O penhor seria a ideia semelhante, com a diferença que o penhor incide sobre bens imóveis. Eu posso penhorar este relógio, empenhar, desculpa, este relógio, eu posso empenhar este anel, eu posso empenhar bens imóveis, hipotecar bens imóveis. E quando eu digo que os bens públicos são não oneráveis, eu digo exatamente isso, que os bens públicos não podem ser objeto de hipoteca e nem penhora. Você não imagina o Brasil tomando um empréstimo com a FMI, hipotecando o Palácio da Alvorada, ou hipotecando o Palácio do Congresso Nacional, isso não pode acontecer, é juridicamente impossível, porque os bens públicos são não oneráveis. E a última, a quarta e última característica do regime jurídico especial dos bens públicos é exatamente a imprescritibilidade. Os bens públicos são imprescritíveis. E, dizendo isso de uma forma bem simples, O que significa isso? Que os bens públicos não podem ser tomados por uso capião. Se você, porventura, não sabe do que se trata ou tem uma ideia um pouco vaga, o que é o uso capião? É aquela modalidade de aquisição de propriedade em que alguém, tomando a posse de um bem de forma mansa e pacífica por um certo período, e lá no Direito Civil estuda-se isso com mais detalhes, pode, então, requer ao juiz que essa posse seja transformada em propriedade. Então, pode adquirir esse bem por uso capião. Como os bens públicos não são prescritíveis, são imprescritíveis, não podem ser tomados por uso capião. Então, quando você vê, por exemplo, essas invasões de terras públicas, prefeito habitacional, ou até de regularização fundiária, pode saber, mesmo que as pessoas morem ali naqueles terrenos irregularmente, por anos e anos, cem anos que seja, no momento em que o Estado resolver reclamar a propriedade, ele tem esse direito, porque os bens públicos não podem ser tomados por uso capião. Tendo em mente essas quatro características dos bens públicos, isto é, inalienabilidade relativa, empenhorabilidade, não-honerabilidade, imprescritibilidade, é isso que você deve pensar quando você afirmar bem público. A palavra público, ela designa esse regime jurídico que assegura aos bens públicos essas quatro características. Portanto, esse é o bem público. Em paralelo, o que nós temos? O bem privado. O que é o bem privado? É exatamente aquele que segue o regime de direito privado e que, portanto, não terá todas essas características. Então, em tese, o bem privado pode ser alienado livremente? Sim. O bem privado pode ser tomado por uso capião? Sim. Penhorado? Sim. Hipotecado? Empenhado? Sim. Porque esse é o regime dos bens privados. Presta atenção, então, quando você, a partir de agora, se deparar com essas expressões bens públicos e bens privados, faça essa distinção. A palavra público e a palavra privado não tem a ver com aquele que é o proprietário do bem. Ah, o bem privado é o bem que pertence ao indivíduo e o bem público é aquele que pertence ao Estado e indiretamente à coletividade. Não. Você vai pensar, a partir de agora, no regime jurídico. Bem público, regime jurídico de direito público, as quatro características que nós mencionamos. Bem privado, regime jurídico de direito privado e nada dessas quatro características que nós apresentamos. Nessa linha de raciocínio, voltamos ao nosso tema. Quais são os requisitos para alienação de bens públicos? Bem, esses requisitos estão definidos no artigo 17 da lei 8666. E o que a lei vai fazer? Vai estabelecer um tratamento diferenciado entre bens imóveis de um lado e bens móveis do outro. O artigo 17, inciso 1º da lei 8666, trata dos bens imóveis. E o inciso 2º, trata dos bens móveis. E aí, tendo essa diferenciação de categorias, a gente passa a falar dessas características. Vamos lá. Para que haja alienação de bens imóveis, a lei vai estabelecer quatro condições. Para que o Estado, por exemplo, faça a venda. É muito corriqueiro, a cada tempos, a gente vê notícias de que o Estado resolveu vender imóveis. Principalmente aqui em Brasília, a gente tem muito imóvel funcional, que são coisas, que foram imóveis construídos à época que Brasília foi construída, que pertencem ao poder público e que, com o passar do tempo, vê-se que a tendência tem sido de venda, alienação desses imóveis residenciais. Funcionais, imóveis funcionais. Portanto, quais são os requisitos para que esses imóveis possam ser vendidos, já que não são bens privados e o Estado não tem essa liberdade de efetuar a venda? São quatro requisitos. O primeiro requisito, acima de todos, é a demonstração de interesse público da alienação. Ou seja, o primeiro passo é demonstrar que, por um conjunto de circunstâncias, a venda daquele bem, ou a doação, não importa, é a forma, naquele momento, mais conveniente e oportuna de se atender ao interesse público. Portanto, a demonstração de interesse público é a primeira condição, é o primeiro requisito. A segunda condição ou requisito é a avaliação prévia. Sim, ora, se eu vou vender um bem, o primeiro passo é saber o quanto o mercado cobra por aquele bem. para eu ter ali um valor a partir do qual as pessoas poderão comprar. Tudo isso para evitar que o Estado faça uma venda desvantajosa. Venda um bem por R$ 300 mil, quando, na verdade, o valor de mercado daquele bem seria R$ 400 mil. Para isso não acontecer, então, a avaliação prévia é a segunda condição. A terceira condição é a realização de licitação pública. E sobre isso, eu quero agora dar uma atenção especial. Quando se fala de alienação de bens imóveis, como regra, essa alienação deve acontecer por concorrência. Na verdade, é assim. Tanto para efetuar a compra, quanto para efetuar a alienação de bens públicos imóveis, eu uso a modalidade de licitação concorrência. Não importa o valor do bem. A regra para imóveis, tanto na aquisição quanto na alienação, é a utilização da concorrência. Tome cuidado, porque lá no artigo 19, a lei vai estabelecer uma hipótese excepcional, que acaba tomando uma relevância muito grande no direito administrativo, que é a seguinte. O Estado pode ter imóveis que sejam atribuídos ao Estado originariamente, imóveis que sejam resultado de uma obra que o Estado realizou e ali houve uma edificação, ou, alternativamente, o imóvel pode ter sido entregue ao Estado por um devedor. O devedor pode, sim, com toda certeza, entregar bens ao Estado. E isso ocorre de duas formas. Ou seja, há duas formas de o Estado receber bens de devedores. Uma é a entrega forçada, por processo judicial. Ou seja, vamos imaginar, há uma empresa, essa empresa tem dívidas tributárias, o Estado ingressa com uma ação de execução fiscal contra a empresa, o juiz condena a empresa a pagar o tributo, a empresa não faz o pagamento voluntário, o juiz, então, determina que bens daquela empresa privada sejam penhorados para pagamento de tributos. E aí, de repente, o Estado recebe esses bens, certo? A outra forma de o Estado receber bens de devedores é a entrega voluntária. Quando o devedor, não tendo dinheiro para pagar a dívida, diz, olha, eu posso, então, utilizar aqui um bem para pagar, ele faz a dação em pagamento. Não importa se por processo judicial ou se por da ação em pagamento. De qualquer forma, o Estado está recebendo o imóvel de um devedor, não é isso? Muito bem. Então, nessa hipótese, o que diz lá o artigo 19, o parágrafo único da Lei 8666? Vai afirmar que, quando o Estado for alienar bens imóveis oriundos de processo judicial ou da ação em pagamento, ele pode optar por licitar esse bem por concorrência ou leilão. Então, o bem imóvel adquirido de devedor pode ser alienado pelo Estado por concorrência ou leilão. Salvo esta hipótese, caímos na regra geral, é que o Estado deve adquirir bens imóveis e alienar bens imóveis somente pela concorrência, não importa o valor. Tudo bem? Então, veja, nós já falamos, então, de três requisitos para que o Estado faça alienação de bens imóveis. Demonstração de interesse público, avaliação prévia, realização de licitação que, em regra, ocorre na modalidade concorrência, e, por fim, autorização legislativa. Ah, essa aí é a característica muito importante, condição muito importante, autorização legislativa. Quando o Estado quer alienar bens imóveis, ele tem de antes obter uma autorização legislativa, por exemplo, na esfera federal, essa autorização é dada pelo Congresso Nacional. Tome cuidado, porque não são todos os bens imóveis. A autorização legislativa, ela só é requisito para alienação dos bens que pertencem às pessoas federativas, União, Estados, Def, Municípios, os bens que pertencem às autarquias e às fundações públicas. Então, para a administração direta, autarquias e fundações públicas, a alienação dos bens imóveis dá-se-á mediante autorização legislativa. Portanto, será autorização legislativa, realização, demonstração do interesse público, avaliação prévia, e, por fim, realização de processo legislatório na modalidade concorrência. Ficou fácil entender? Então, são estes os requisitos para alienação de bens públicos imóveis. E os bens públicos imóveis? Como fica? O inciso segundo do artigo 17 da lei 8666, então, vai tratar da alienação de bens imóveis, que é bem mais simples que a alienação de bens imóveis. Por quê? Para fazer alienação de bens imóveis, são só três requisitos. Demonstração de interesse público, realização de avaliação prévia para definir o valor do bem e realização de licitação. E aqui, inverte a polaridade. Enquanto no bem imóvel, como regra, a modalidade cabível é a concorrência, no bem imóvel, a modalidade cabível é o leilão. Ou seja, o Estado, ao fazer a venda de bens imóveis, via de regra, utiliza leilão. A concorrência seria uma modalidade que também eu poderia utilizar para alienar bens imóveis, mas ela só é obrigatória a partir de R$ 650 mil. Ou seja, quando o bem imóvel ou o lote de bens imóveis for superior a R$ 650 mil, o valor estimado for superior a R$ 650 mil, aí é obrigatória a concorrência. Como regra, todavia, a modalidade de licitação cabível é o leilão para a alienação de bens imóveis. Portanto, querido estudante, respondida a sua pergunta, esses são os requisitos para a alienação de bens públicos, porque eles não podem ser livremente alienados, eles têm, como eu disse, a característica da inalienabilidade. Daí, a essa altura da nossa aula, você pode ficar com a dúvida, peraí, mas e onde é que entra a licitação dispensada, que na verdade é o tema da aula? Ela entra exatamente aqui, porque tanto no inciso primeiro quanto no inciso segundo do artigo 17 da lei 8666, há uma previsão de que em determinados casos o Estado vai alienar um bem imóvel, vai alienar um bem imóvel, e das quatro características dos bens imóveis. E das três características dos bens imóveis, uma delas será dispensada. Qual? A licitação. Ou seja, eu estou falando de hipóteses em que o Estado vai alienar bens públicos imóveis e ele vai ter que fazer demonstração de interesse público, avaliação prévia, autorização legislativa. Mas a licitação será dispensada, eu não preciso dispensar eu não preciso realizar a licitação para alienar aquele bem? Da mesma forma, os bens imóveis, então, o que vai acontecer? O Estado vai demonstrar o interesse público, o Estado vai fazer a avaliação prévia e, por fim, ele não vai precisar realizar a licitação, porque a licitação será dispensada. Resta, portanto, agora uma pergunta do nosso estudante a respeito dessa licitação dispensada. Vamos ver? Quais são as hipóteses mais relevantes de licitação dispensada? Se formos avaliar os incisos 1º e 2º do artigo 17 da lei 8666, vamos identificar ali várias hipóteses de licitação dispensada. São mais ou menos, são quase 20 hipóteses. Para a nossa aula, eu resolvi selecionar 10 hipóteses de licitação dispensada, as que eu entendo que são as mais importantes, a fim de nós comentarmos a respeito delas. 10 hipóteses de licitação dispensada. Começando pelas hipóteses em que a licitação será dispensada para alienação de bens imóveis. Quais são essas hipóteses? A licitação será dispensada para bens imóveis quando se tratar de dação em pagamento. Sim, veja, tanto é possível que alguém deva ao Estado, isto é, o Estado na figura de credor, e essa pessoa voluntariamente entregue um bem ao Estado, quanto também é plenamente possível que o próprio Estado seja devedor, isso acontece muito em caso de dívidas entre entes federativos, por exemplo, Estado devendo à União, ou município devendo ao Estado, ou Estado devendo ao município, isso pode acontecer, então o Estado na posição de devedor querendo saudar a dívida resolve utilizar um bem imóvel para pagamento. Então, essa é a primeira hipótese de licitação dispensada. O Estado, como devedor, entrega um bem imóvel para dizer, olha, esse bem imóvel quita a dívida? Quita. Então, eu estou dando esse bem em pagamento, promovendo a dação em pagamento, e por aqui você já vê, não faz sentido eu pensar em licitação, uma vez que é uma relação entre devedor e credor. Essa é a primeira hipótese de licitação dispensada para bens imóveis. A segunda hipótese de licitação dispensada para bens imóveis é a doação de bens imóveis. E aqui, é importante você levar em consideração uma informação muito importante, que é a seguinte, a lei vai afirmar que a doação de bens públicos deve ser feita exclusivamente entre órgãos e entidades da administração pública. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde querendo fazer a doação de, sei lá, computadores ao, a FUNAI, que é uma fundação pública federal. Ela poderia fazer, e não haveria no caso um processo de licitação, logicamente, seria feita a doação direta entre o Ministério da Saúde e a FUNAI, sem problemas. Ok? Mas aí, há um ponto que eu gostaria agora de fazer uma observação a respeito dele. Como nós afirmamos na primeira aula, a Lei 8666 é uma lei que traça normas gerais a respeito de licitações e contratos. Portanto, não pode a União descer a detalhes por quê? Porque fazendo isso, ela acaba invadindo a competência legislativa dos demais entes da federação, que podem, sim, elaborar normas específicas sobre licitações e contratos. Então, se a Lei 8666 a título de ser uma norma geral, acabar descendo a pormenores, a peculiaridades, ela acaba deixando reduzido o espaço ou, às vezes, nenhum espaço para que o legislador estadual, distrital, municipal, estabeleça regras em âmbito próprio. Com base nessa ideia, em 93, foi, ingressou-se com uma ação direta de inconstitucionalidade em 927 e o que que essa ação direta de inconstitucionalidade buscava? Afirmar exatamente que essa parte que eu acabo de comentar com vocês sobre a Lei 8666, em que ela diz que a doação será, abre aspas, feita exclusivamente entre órgãos e entidades da administração, fecha aspas, esse trecho do artigo 17, inciso 1º, a linha B da Lei 8666, seria inconstitucional porque seria um nível de detalhamento que é incompatível com a ideia da 8666, que é de estabelecer normas gerais. o Supremo então deferiu o pedido, deferiu o requerimento, proveu o pedido e o que acontece é que essa parte exclusivamente, feita exclusivamente a órgão e entidade da administração pública só é aplicável à esfera federal. Então, preste atenção. O que que diz lá? Doação de bens públicos feita exclusivamente entre órgãos e entidades da administração pública. essa parte que acaba direcionando para ser exclusivamente entre órgãos e entidades da administração pública foi declarada pelo Supremo inconstitucional como norma específica, logo, como norma geral, desculpa, só pode valer como norma específica como é uma norma federal, somente a União é obrigada a observar os estados, o DF e os municípios podem fazer doações e não necessariamente ficarão restritos a fazê-las exclusivamente entre órgãos e entidades da administração pública. Entendeu? Então, só para ficar muito claro porque meu papel aqui é descomplicar as coisas, a declaração de inconstitucionalidade que o Supremo fez sobre esse dispositivo é para dizer o seguinte, o dispositivo está vigente, ele é eficaz, mas ele só pode ser aplicado à União. Os estados, o DF e os municípios não podem ser atingidos porque isso aí seria norma específica e eles vão poder por lei própria decidir se assim o querem. Ok? Muito bom. Nessa mesma linha do artigo 17, inciso 1º, falando ainda da doação, a lei vai estabelecer ressalvas, porque é doação permitida exclusivamente entre órgãos e entidades da administração pública e a lei vai estabelecer ressalvas para dizer que também seria possível, ao invés de ficar restrito a órgãos e entidades da administração pública, a doação de imóveis para efeitos habitacionais e também em programas de regularização fundiária. Logo, por essa hipótese, o que acontece quando o Estado vai fazer regularização de terras invadidas, aqui o DF, por exemplo, é bastante presente em relação a essa questão porque durante um tempo no DF houve uma verdadeira corrida imobiliária porque muitas áreas públicas foram invadidas e construíram-se condomínios e aí nós temos coisas de 20 anos que até hoje não foram regularizadas. O ponto é, quando isso for feito, algumas opções o Estado terá para regularizar essas terras. Uma delas é, por exemplo, das comunidades carentes em que dificilmente as pessoas vão ter disponibilidade financeira para comprar aqueles imóveis, é, atendendo aí o direito social de moradia previsto no artigo 6º da Constituição, o Estado fazer a doação desses bens imóveis para essas pessoas e existe previsão legal para isso no contexto de programas habitacionais. Ok? Então, para sintetizarmos, a segunda hipótese de licitação dispensada para bens imóveis é doação permitida exclusivamente entre órgãos e entidades da administração pública ressalvados os casos de programas habitacionais e programas de regularização fundiária em que o Estado também poderá promover a doação de bens imóveis em favor de particulares. Essa é a ideia. A terceira hipótese de licitação dispensada para bens imóveis refere-se à permuta. Sim, a permuta que nada mais é que a troca de bens. E a lei vai, mais uma vez, afirmar que, no caso da permuta, lá na linha C do artigo 17, inciso 2º da 8666, a linha C do inciso 2º do artigo 17 da lei 8666, afirmar que a permuta também, ela é permitida exclusivamente entre órgãos e entidades da administração pública, então o Estado só pode trocar bens entre órgãos e entidades da administração pública. Aqui vale a mesma questão da ação direta de inconstitucionalidade, número 927, do Supremo, que afirma que essa disposição da lei 8666 só pode ser aplicada à União. Mas a própria lei estabelece uma ressalva, que é quando o Estado queira permutar o seu bem, o bem público, por um bem de um particular, cujas condições de localidade, instalações, assim o justifiquem. Portanto, a hipótese de o Estado ter um bem imóvel que fica numa determinada região da cidade, e o Estado, sei lá, pretenda instalar uma nova secretaria no centro da cidade, mas ali ele não tenha bem imóvel, ao invés de o Estado fazer a locação desse bem, ele pode propor ao particular a permuta. Diz, olha, você tem um bem aqui no centro, é um bem com uma metragem pequena, digamos assim, eu tenho um bem que é mais afastado, mas é um galpão, ele tem uma metragem melhor, etc e tal, os valores são mais ou menos equivalentes, particular. Quer fazer a permuta? É bom para mim poder público, pode ser bom para você, eu não sei, e então o Estado pode efetuar essa permuta e ele não vai precisar, obviamente, pela própria circunstância do caso, ele não vai fazer uma licitação, essa permuta vai se dar entre o Estado e aquele particular que tem aquele bem imóvel que é de interesse do Estado. Eu disse que eu falaria sobre cinco hipóteses de licitação, perdão, dispensada para bens imóveis, nós já falamos de doação, falamos da doação, falamos da permuta e agora eu continuo para falar, perdão, falamos de dação e pagamento, falamos de doação, falamos da permuta e agora a gente vai falar a respeito da investidura. Bem, cuidado, para você que já tem estudado direito administrativo há um bom tempo, você corre risco aí de talvez confundir um pouco a investidura com a investidura do servidor público que se dá com a posse do cargo. Esqueça, investidura aqui na 866 não tenha nada a ver com isso. A investidura é um conceito que a lei criou para designar basicamente duas situações que são até um pouco difíceis de explicar assim, sem que eu tivesse à disposição talvez um quadro para desenhar para você, eu espero que você consiga entender, caso contrário, enfim, você pode me procurar e me encaminhar um e-mail com dúvidas aqui o próprio programa Saber Direito já disponibiliza um e-mail que vai ser comunicado a você para que você possa encaminhar dúvidas e aí será um prazer enorme poder esclarecer isso melhor para você. Mas o fato é, a investidura são duas situações. A primeira é a seguinte, quando o poder público tem um terreno e tem vizinhos nesse terreno, suponhamos, vizinho de um lado, vizinho do outro, o poder público tem o terreno do meio, daí o poder público realiza naquele terreno uma obra pública, mas a obra não toma a totalidade do terreno, fica uma parte do terreno ociosa. Só que essa parte que ficou ociosa, imaginemos que ela isoladamente é inaproveitável. Então, por exemplo, se o Estado quisesse vender aquela parte ociosa do terreno, ele não poderia simplesmente vender isso para qualquer pessoa, por quê? De um lado, um vizinho, do outro, outro vizinho, no meio, o poder público. Como é que eu vou vender aquele terreno lá atrás que às vezes não tem nem acesso a um terceiro? É por isso que o Estado então permite que essa porção que se tornou inapropriável, perdão, se tornou isoladamente inaproveitável, pode ser vendida ao proprietário vizinho, ou seja, ao proprietário do imóvel lindeiro, lindeiro é que faz linde, e linde tem a ver com fronteira, certo? Então, eu tenho o vizinho de um lado, vizinho do outro, o poder público tem um terreno que fica exatamente no meio, faz ali uma obra pública, mas não usa todo o terreno, fica uma parte do terreno ociosa, só que essa parte ociosa é isoladamente inaproveitável, ou seja, é impossível que um terceiro que não sejam esses aqui envolvidos possa comprar esse bem. Então, o que eu posso fazer? Vender essa propriedade ao proprietário do imóvel lindeiro traduzindo ao vizinho. E a lei permite que isso seja feita desde que essa área resultante de obra pública seja avaliada em até 40 mil reais, e então, se o proprietário do imóvel vizinho resolver adquirir, o nome dessa forma de alienação é investidura. Eu sei, você deve estar aí no sofá ou no seu computador pensando assim, meu Deus, o que isso tem a ver com investidura? Eu confesso que eu não sei o porquê, mas é assim que a lei estabeleceu, enfim, nós temos que simplesmente nos adequar. O nome disso é investidura, que é quando o vizinho compra aquele pequeno pedaço do terreno que o Estado resolveu utilizar, mas não totalmente para efeito de obra pública e desde que essa pequena porção de terreno seja avaliada em até 40 mil reais. Essa é a ideia que o legislador estabelece. Ainda como investidura, você tem lá a hipótese e quando você vai criar, construir usinas, essas usinas hidrelétricas, o que acontece? Normalmente, a obra da usina dura alguns anos e, por uma questão óbvia, a usina é construída numa região mais distante do centro urbano, uma vez que, quando aquela barragem se encher, haverá ali um lago que vai se criar e vai acabar tomando proporções. Eu não posso ter ali cidades próximas porque o lago vai acabar, digamos, avançando sobre essas regiões. Então, as usinas são mais afastadas dos centros urbanos. E aí, para promover um pouco mais de qualidade de vida aos trabalhadores, isso é muito comum, cria-se uma vila, uma vila de operários próxima à região da usina e as pessoas, então, normalmente, por exemplo, agora no Brasil nós temos a construção de usinas no norte, Rondônia, por exemplo, e aí vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil trabalhar naquela usina e leva consigo a família, passa a morar naquela vila de operários e a obra vai se desenvolvendo. Ao final da obra, o que acontece? E muitas vezes, aquela vila de operários, ela não faz parte, ela não vai integrar a operação da usina hidrelétrica, ou seja, ela não vai ser utilizada de nenhuma forma na operação da usina, ou seja, fica ali uma área que o Estado não vai ter o que fazer. Então, o que a lei prevê é que essas casas, esses imóveis, podem ser alienados a esses trabalhadores mesmo, ou até mesmo a terceiros, desde que seja utilizado para fins habitacionais. Então, se as pessoas forem utilizar para fins habitacionais, o Estado pode alienar esses bens a essas pessoas e o nome disso é investidura. Portanto, é a quarta hipótese de licitação dispensada de bens imóveis a investidura. Além disso, nós temos a venda. A venda é a quinta hipótese de licitação dispensada por bens imóveis e a lei vai dizer que a venda de bens imóveis em que dispensa a licitação é aquela feita exclusivamente entre órgãos e entidades da administração pública. Então, se for entre órgãos e entidades, eu posso fazer a venda desses bens públicos, a União vendendo bens imóveis para os Estados, os Estados vendendo para os municípios, a União vendendo bens imóveis para o DF, o DF vendendo um bem imóvel para a União, isso pode acontecer dispensado da licitação. Fora isso, se o Estado quer alienar vender bens públicos a particulares, o melhor mesmo é que ele instaure a licitação para quem ofereceu o maior lance ser, então, o ganhador daquela licitação na modalidade concorrência. Ok? Então, essas são as cinco modalidades de licitação dispensada para bens imóveis. E eu gostaria de comentar ainda, rapidamente, porque não tem complexidade, a licitação dispensada para bens imóveis e eu separei aqui para você exatamente cinco hipóteses, que serão basicamente a seguinte, eu posso utilizar a licitação dispensada para bens imóveis, no caso de da ação também, doação, desculpa, da ação em pagamento, não, doação, o Estado pode doar bens imóveis a título, por exemplo, sei lá, Ministério da Saúde renovou todo o seu parque de computadores, seu parque de informática, que é pegar aqueles computadores que já não serão mais utilizados e fazer a doação para uma organização social que atua na área de inclusão digital em regiões carentes da cidade. Tudo bem, essa vai ser a doação. A segunda hipótese que a lei prevê, a licitação dispensada para bens imóveis, também é a permuta, só que a lei vai ter aquela mesma questão, só permite a permuta de bens imóveis exclusivamente entre órgãos e entidades da administração pública e aí fica, mais uma vez, a ressalva de que essa disposição só vale para a União por conta da ação direta de inconstitucionalidade 927. Ok? Muito bom, então essa é a permuta. A terceira modalidade de licitação dispensada para bens imóveis é a venda de ações que vão ser negociadas em Bolsa de Valores, é por aí que você vê, por exemplo, ações negociadas do Banco do Brasil, da Petrobras, que são duas sociedades de economia mista, o Estado pode vender ações por óbvio, sem licitação, porque a dinâmica das ações é uma dinâmica própria do mercado de ações. Quarto, quarta hipótese, o Estado pode fazer venda de títulos e nós temos aí os famosos títulos do Tesouro Direto, que o Estado emite e faz a venda desses títulos do mercado, também faz a venda direta, sem necessidade de licitação, em tese, qualquer pessoa pode comprar títulos da dívida pública como uma forma de investimento e, por fim, a venda de bens e produtos que possam ser comercializados por entidades da administração pública. Não é, veja, quando você vai aos Correios, você vai contratar o serviço dos Correios e os Correios não fazem licitação, já pensou? Olha, hoje eu vou encaminhar cinco cartas de São Paulo a Natal no Rio Grande do Norte. Quem oferecer o maior valor vai então ser contemplado com a chance de encaminhar essas cartas, o que seria tipo uma licitação na modalidade de leilão. Claro que não, esse é um produto, é um serviço que os Correios prestam na sua atividade e fim, portanto, ele disponibiliza esse serviço diretamente ao particular, sem necessidade de licitação, da mesma forma a Petrobras quando vai vender combustível, ela não tem a necessidade de fazer licitação para fazer a venda desse produto porque ele é inerente à própria atividade e fim da Petrobras. Portanto, nós temos doação, permuta, venda de ações, venda de títulos e venda de bens produzidos decorrentes ou finalidades essenciais pela própria administração pública, são as cinco hipóteses de licitação dispensada. Portanto, nessa aula, veja que nós passeamos aqui por dez hipóteses de licitação dispensada, eu tenho a plena consciência de que esse não é um assunto simples, não é um assunto do dia a dia e até convenhamos aqui entre nós essa parte de licitação não é para todo mundo em que sentido? Não que todo mundo não possa aprender, lógico, todos podem aprender, mas não é um assunto que normalmente desperta interesse geral e se você está comigo é porque com certeza você precisa desse assunto ou talvez porque você gosta de licitações e contratos, sim, há algumas pessoas que gostam, mas a maioria que estuda esse assunto acaba realmente não estuda porque gosta, eu tenho que ser verdadeiro, lógico, elas estudam mais porque isso vai ser necessário, às vezes para fazer uma prova de concurso, às vezes aí, exame das ordens advogadas do Brasil ou por uma necessidade de serviço, então veja, nós hoje passeamos pelas hipóteses de licitação dispensada, não são tão simples, mas nada que a repetição, que a aplicação prática não torne mais simples para você. Foram essas as nossas considerações sobre esse assunto e não deixe de estar aqui conosco na TV Justiça, o programa Saber Direito, para a nossa quinta aula em que falaremos sobre a licitação dispensável. Falamos hoje da dispensada e na próxima aula nós falaremos sobre a licitação dispensável. Portanto, esse é o nosso programa Saber Direito da TV Justiça, meu nome é Eliesley Silva e eu te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço! Tem dúvidas sobre o assunto? Então manda um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar tvjustiça.jus.br E aí